O que aconteceria se o maior vulcão da humanidade, o maior vulcão da Terra, entrasse em erupção no seu nível máximo, na sua força máxima? Bom, essa foi a pergunta do Victor Almeida 713. O que aconteceria se o maior vulcão explodisse? Valeu, curto muito o seu canal. Abraço. Obrigado, Victor. Obrigado pelo carinho, pela sugestão. Um abraço pra você também. Bom, primeiramente, qual que é o maior vulcão do planeta? É o Mauna Loa. Ele fica localizado lá no Havaí. E se esse vulcão entrasse em corrupção na sua força máxima, pode ter certeza que mudaria drasticamente o cenário terrestre. Principalmente pra região onde ele fica localizado. Mas muitos outros países iriam sofrer muitas consequências. Embora o Mauna Loa seja um vulcão ativo, e ele tenha um histórico de erupções relativamente frequentes, embora a maioria deles tenha sido relativamente moderada, ou seja, uma erupção mais simples, baixa, fraquinha. Agora, se acontecer de uma erupção forte, ele pode liberar cinzas, gases e lavas, o que pode causar danos materiais e até mesmo pessoais às áreas próximas. A lava pode destruir edifícios, infraestruturais e cultivos, enquanto as cinzas podem afetar a visibilidade e também causar problemas respiratórios. Além de gases tóxicos que podem ser liberados na atmosfera. A atmosfera, esse vulcão, se acontecer uma erupção forte, nós estamos perdidos. Porque até aqui no Brasil, nós sentiríamos as consequências. Não por inalar diretamente uns gases, mas porque aquela fumaça, toda a emissão de gases que o vulcão produz, iria meio que tampar a nossa atmosfera, causando uma estufa dentro do planeta Terra, aumentando consideravelmente a nossa temperatura. Ou seja, é uma coisa que nós não queremos nem sequer imaginar. Então, vamos lá.